O jogo pessoal se chama Bake the Baby Vamos entrar nesse jogo bem aqui Você precisa ter no mínimo 9 anos pra entrar dentro desse jogo, pessoal O jogo assim que você entra, você já é um bebezinho super fofo E se você clicar aqui na parte das quests do FrioGC, você vai conferir como pega o item No caso, esse item de bebê bem aqui Então pessoal, tudo que você vai ter que fazer primeiramente é estar vindo nesse Metal Que é basicamente um site pra você estar logando Lembrando que é tudo seguro, tá? Porque é próprio do Roblox Você vai colocar aqui, olha, nessa opção do Roblox E ele vai estar logando já junto com a sua conta do Roblox Olhem só, caso não esteja logado, você vai ter que fazer o login com a sua mesma conta e senha do seu Roblox E depois vai colocar em Continuar Você vai baixar um pouquinho e pronto, pessoal Você vai colocar pra selecionar aqui uma das contas Eu vou colocar a minha mesmo E depois você vai baixar mais um pouco e colocar na opção do botão de Continuar E ele vai pedir pra gente dar acesso A gente vai colocar aqui pra dar acesso E esperar uns segundinhos até ele tá aceitando Depois disso, pessoal, ele já vai estar aqui logando nessa parte Olha, falou que já logou com sucesso Agora você também precisa estar seguindo o grupo do criador Que é o Beth Time É só clicar aqui em Enjoy, tá? Esperar alguns segundos e pronto, já colocou Se por acaso não aparecer isso, você clica nos três pontinhos e vai ter que sair de algum grupo E é bom vocês também seguirem o MedalTV Que é o criador ali, né? Vamos clicar em Enjoy Vai esperar alguns segundinhos e pronto Agora a gente pode voltar pro jogo E tá clicando aqui, olha, na opção do likezinho também Eu não sei se tem necessidade, mas é bom dar E agora a gente pode estar entrando dentro do jogo E assim que você entrar, você vai ver que já vai aparecer, olha Ganhei cinco jogos pra você conseguir Tá realizando ali a primeira tarefa Tudo que você vai fazer vem aqui pro centro do mapa Onde tem esse círculo E você vai ter que esperar começar a partida Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento a Knotus Store A melhor loja de Robux barato no Discord Além disso, você pode comprar vários itens e gamepads dos jogos do Roblox Como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil Então pessoal, basicamente o jogo Ou você começa como bebê ou você começa como chefe Se você começar como chefe, você tem que capturar o bebezinho Meu Deus, o menino aqui acabou fugindo E esse aqui é o bebê que a gente tem que capturar Se por acaso você conseguir capturar o bebê Você consegue tá colocando ele no forno Sim pessoal, você basicamente tem que colocar o bebezinho dentro do forno E aí você tem que fazer isso se você for o chefe Agora se você for o bebê, você tem que fazer igual esse menino tá fazendo Tem que ficar fugindo até não ser pego Se por acaso você for pego, você perde pessoal Então olha, vou colocar o bebezinho aqui no forno Prontinho, e eu ganhei o round E eu tenho que fazer isso 5 vezes até ganhar Não é 5 vezes assim tá pessoal É 5 vezes em vários diferentes Então essa aqui é 1 partida E aí quando finalizar 1 partida eu tiver a vitória Eu tenho que fazer mais 5 vezes No caso olha, a primeira partida eu perdi Então essa aqui não vai tá contando Aqui tem que tá como vitória, não como derrota Prontinho pessoal, finalizei agora as 5 tarefinhas Olha só, agora coloca pra gente tá pegando o item Só colocar aqui na opção do claim E agora ele vai pedir pra teletransportar pra outro jogo Vamos clicar em sim Entrando no mapa pessoal Prontinho, você vai vir na parte do metal Que é essa parte bem aqui, dentro dessa casinha Assim que você entrar nessa parte do metal Você vai vir nessa parte onde tá escrito a opção do claim Pessoal, tudo que você tem que fazer é ir subindo nessas escadas E vir aqui bem nesse círculo, bem pertinho mesmo E ele vai tá logando aqui o item É só clicar aqui no botãozinho de claim Vai aparecer aqui pra você tá resgatando o item É só clicar nesse botão bem aqui E espera alguns segundinhos e pronto pessoal E olha só que legal é esse bebezinho Gente, ele é muito, muito fofo Então pessoal, esse foi o vídeo Se você chegou até o final do vídeo Comente a palavra gato Quero ver se você realmente é um lindo, uma linda E assiste os vídeos até o final Um super beijo e até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau